Deus tem um plano, um plano em cada criatura aos astros Ele dá o céu, a cada rio Ele dá um leito e um caminho para mim traçou a minha vida eu entrego a Deus pois o Seu Filho a entregou por mim não importa aonde vou seguirei meu Senhor sobre terra ou mar aonde Deus mandar irei irei em seu querer encontro paz na vida e bênçãos e bênçãos que jamais exposei embora venham lutas 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 e tristezas tenho fé que Deus me guiará a minha vida eu entrego entrego a Deus pois o Seu Filho lá na cruz a entregou por mim e agora pastor não 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 me importo aonde for seguirei meu Senhor sobre terra ou mar aonde Deus mandar irei 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 Boa!